Olá, seja bem-vindo ao canal de Alive Tech, eu sou o Rafael e se a sua função em Windows V ou no caso aí a área de transferência não está funcionando corretamente, nesse vídeo aqui eu vou passar algumas maneiras, algumas soluções que você pode aplicar aí dentro do seu Windows para tentar sanar aí esse problema. Então sem mais delongas, vamos lá. Primeiro passo, e o mais fácil de todos, você pode apertar aqui o botão direito do mouse sobre a sua área de trabalho, a sua barra de tarefas na verdade, e utilizar aqui a opção Gerenciador de Tarefas. Se essa opção não estiver disponível aí, você pode apertar Ctrl Shift Esc e aí ele vai abrir aqui da mesma forma essa opção aqui do Gerenciador de Tarefas. Aqui você vai clicar em Organizar por Nome e vai procurar por Windows Explorer. Eu vou descer aqui a barra e após encontrar aqui o Windows Explorer, você vai clicar sobre ele e vai clicar aqui em Reiniciar. Feito isso, você deve checar aí novamente se o seu Windows V já está habilitado e está salvando as coisas que você faz aí com cópia, com Ctrl C e Ctrl V. Caso isso ainda não tenha resolvido, vamos para o próximo passo. O próximo passo é checar se realmente está habilitado aí dentro do seu Windows as configurações da área de transferência. Você vai clicar aqui no menu de pesquisa, digitar Transferência e vai vir aqui a opção Configurações da área de transferência. Você vai clicar sobre a sua primeira opção, vai aguardar o Windows abrir essa página e aí você deve checar aqui se o histórico da área de transferência está ativado. Se estiver ativado já, eu recomendo que você desmarque a opção e marque novamente e reinicie o computador para ver aí se as alterações ficam válidas dentro do seu computador. Após reiniciar o computador, tente utilizar as opções. Se mesmo assim ainda não funcionar, utilize essa opção aqui para limpar dados da área de transferência. E aí ele vai limpar os dados da área de transferência e você pode tentar fazer novamente a cópia aqui dos dados e utilizar aí o Windows V no seu computador para ver se ele sana o problema e volta a funcionar aí a área de transferência com várias cópias. Se essa opção ainda não funcionar, tem mais algumas outras aqui, vamos para as próximas. Outra solução é você checar se há erros dentro do seu Windows ou no caso aí mais especificamente da HD que está instalado o seu Windows. Essa solução eu retirei aqui da Microsoft, do fórum da Microsoft no caso e consiste em fazermos alguns passos, que são o seguinte. Você vai apertar o menu iniciar do Windows e pesquisar por PowerShell. Após localizar, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele e utilizar a opção executar como administrador. Talvez o seu Windows pergunte aqui se você quer realmente fazer isso, você pode dizer que sim. Aqui uma recomendação importante, tenha certeza aí de que a luz no seu ambiente atual está estável aí. Caso caia a luz durante o processo, você pode ter ainda mais problemas dentro do seu computador. Eu também recomendo sempre que antes de você executar comandos que fazem varredura do Windows e correção automática, você faça backup dos seus arquivos. Então, faça aí uma cópia prévia dos seus arquivos antes de executar esses comandos, ok? Aqui então, vamos digitar cfc barra scan now. Em seguida, vamos digitar enter. Pode ser que o seu Windows demore para fazer essa execução aí. Então, aqui no meu caso, eu vou pular aqui para já quando estiver finalizada. Após o primeiro processo, você vai digitar esse segundo comando dism barra online barra clean up traço imagem barra story health e vai dar um enter. O Windows então vai fazer o outro scanner e corrigir automaticamente também problemas que tem aí na sua HD ou dentro do seu Windows. Eu não vou esperar esse processo acabar, pois ele pode demorar também. Então, eu vou dar um ctrl-c aqui para cancelar o comando. Mas, no seu caso, você deve aguardar ele finalizar aí para ele fazer a correção dos erros que tem aí na sua instalação do Windows. Após isso, conforme a instrução da Microsoft aqui, reiniciou o seu computador. Lembrando novamente, faça o backup aí dos seus dados. Como são processos aí que afetam diretamente o seu computador, eu recomendo que você faça o backup, ok? Caso isso ainda não funcione, você ainda pode tentar outra solução, que seria atualizar o seu Windows. Então, para atualizar o Windows, você vai fazer o seguinte. Vai abrir o menu iniciar, digitar aqui update e clicar aqui, verificar se há atualizações. Você vai clicar sobre essa opção. Aqui, no meu caso, ele já reconheceu automaticamente que tem atualizações a se fazer. E aí, bastaria eu clicar aqui em instalar ou clicar aqui em baixar e instalar agora. No meu caso, quando eu também tive esse problema, eu fiz algumas atualizações e as em específico foram essas daqui. A KB5030300 e a KB5030649. Infelizmente, eu não tenho aqui alguma opção para você fazer o download dela, dessas versões aí de atualização. Mas eu recomendo que você tente pesquisar por elas, caso o seu problema aí com a área de transferência ainda não tenha sido resolvido. Com isso, então, eu espero que essas soluções aí tenham ajudado você a resolver esses problemas. Se sim, comenta aí embaixo qual delas te ajudou mais efetivamente. E também, deixe seu gostei no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Aqui ficou outros vídeos com dicas bem legais sobre o Windows para você aprender mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.